Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é a oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. João 10, 9 É bem verdade que todos os homens procuram ardentemente a felicidade, mas bem poucos são os que sabem achá-la. Muitíssimos sábios e filósofos da Antiguidade se arvoraram em condutores e guias dos que ansiavam pela felicidade, mas tudo em vão não sabiam achar a porta que se abre para esse tesouro. Porque Jesus é a única e verdadeira porta e os filósofos não o conheciam ou não criam nele. Eu sou a porta. Jesus é o único que pode tornar-te verdadeiramente feliz e ditoso e livrar-te da eterna perdição. Feliz de ti, se passares por essa porta. Agradece, pois, a Deus por te ter dado a graça de ter nascido no seio da Igreja Católica, onde, iluminado pela luz divina, não sentirás dificuldade em encontrar esta porta. Além da felicidade perfeita no céu, existe outra já nesta vida pela qual todos suspiram continuamente. Jesus é também a porta dessa felicidade, pois sem Jesus, jamais criatura alguma poderá gozar as consolações que desfrutam os cristãos. São alegrias angelicais, porque tantos anjos como os homens só as gozam na parte espiritual do seu ser. Se alguém entrar por mim, achará pastagens. Que pastagem preciosa não goza aquele que jamais se afasta de Jesus. Bem-aventurado aquele que vela todos os dias à porta da minha casa. Provérbios 8, 34 Resolve, pois, estabelecer a tua casa aos pés de Jesus crucificado. Contempla-o como teu Deus. Contempla também a sua humanidade como teu Salvador. Adora a sua infinita bondade e misericórdia. Agradece-lhe todos os sofrimentos e a morte na cruz, suportada por teu amor. Isso significa imitar o que os bem-aventurados fazem no céu. No céu, os bem-aventurados se alegram à proporção que aqui na terra aspiraram à perfeição por meio da renúncia de si mesmos pela obediência, pela humildade e outros atos de virtude. Quanto mais renunciares a ti mesmo neste mundo, segundo o exemplo dos santos, tanto mais encontrarás em Jesus as graças destinadas à nossa peregrinação terrestre e depois, lá em cima na pátria celestial, a eterna bem-aventurança. Feliz de ti, se puderes exclamar como Davi. Ele colocou-me em lugar de verdes pastagens. Meditações adaptadas a todos os dias do ano por Frei Leopoldo Stix. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL